Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Se você já viu o nome desse arquivo aqui, for.py Hoje vamos falar sobre o loop for Mas primeiro vocês precisam entender o que é o loop for Bem, algumas vezes nós precisamos efetuar uma operação determinado número de vezes E seria interessante ter uma função para fazer isso Tipo, imagine que você tivesse que fazer uma tarefa mil vezes Só que você não quer escrever mil rotinas Até porque seria praticamente impossível escrever mil rotinas repetidamente Para isso, utilizamos a função for A função for pode ser utilizada para efetuar uma operação x, n de vezes x, número de vezes Ou até mesmo gerar números Então vamos estudar a função for Bem, a função for, para ter acesso a ela, a gente vai utilizar for For Vou salvar aqui, for Bem, vamos primeiro tentar ter um background ou alguma informação sobre como funciona a função for A função for, ela funciona através de três estados Que é o número de início Vamos comentar Esse número de início, por exemplo, pode ser zero Uma condição Essa condição, por exemplo, pode ser enquanto o número atual for menor que 100 Tá E a terceira condição, que é o incremento Tipo, ele vai de 1 em 1 Ok Vamos primeiro ver como seria esse for em c Para que vocês possam ter ideia De como foi ser Em c, a gente precisa declarar a variável fora Tipo, int igual a zero Int igual a zero Vamos escrever um pouco de c aqui For For É i Tá For i I menor que 100 I mais mais Ok E dentro do body a gente teria o nosso código Isso aqui seria um pouco de c Ok Em python é um pouco semelhante Mas ao mesmo tempo não é A gente utiliza o for E A gente não precisa declarar o tipo de i A gente sabe que Pode ser Geralmente aqui Implicitamente vai ser inteiro Então i A gente precisa declarar um intervalo Tá E python já tem uma função que declara um intervalo A gente utiliza o in Ok E a gente utiliza uma função range A função range Pra que vocês possam entender como funciona a função range Vamos entrar no python interativo Vamos estar range 10 Girou 10 números Então o loop for Ele vai percorrer Se a gente utilizar apenas 10 Vai percorrer isso aqui Só que para vocês terem noção de como funciona isso aqui Vocês vão ter que entender sobre arrays E o arrays vai ser Nos próximos vídeos Tá Nos próximos vídeos você vai entender como funciona a list Arrays em python Ok Então se a gente Declarar o número 100 Como é a função A gente vai usar dois pontos Vamos identificar o nosso código Print Ok Vamos sair aqui Python For Imprimimos 100 números Ok Beleza Então Vocês já sabem como funciona o loop for A gente gerou aqui 10 números Digamos que eu não quero que ele comece com 0 Comece com o número 1 Então vamos ter que Tem várias formas de usar o loop for Na verdade a função range Esse 1 aqui quer dizer que começa com 1 E esse 100 quer dizer que termina no 100 Na verdade enquanto o número for menor que 100 O quanto for menor que 100 Seria o número 99 Então o número 99 E aí temos novamente Quase o mesmo resultado Só que com a diferença Que ele começa pelo número 1 agora Digamos que eu não quero que ele vá de 1 em 1 Vocês podem ver Por padrão ele vai É aumentando de 1 em 1 Eu quero ir de Começar do 0 E de 2 em 2 Para ele imprimir todos os números Pares De 0 a 100 Para isso eu vou ter que alterar aqui De 100 para 101 Para que ele possa imprimir mais do que 100 Ok Vamos chamar aqui a função O número Ele imprimiu todos os números pares De 0 a 100 Incluindo o próprio 100 Se eu tirar esse 101 Ele vai imprimir os números de 0 a 100 Fora o número 100 Obviamente Então vocês já sabem como funciona a função For in Python Espero que vocês estejam gostando Desse curso de Python para iniciantes Ok Vocês podem ajudar o canal Divulgando os vídeos Tá Deixando o like Se inscrevendo no canal Bem pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou e foi E aí Obrigado.